Jesus não vai te deixar na mão Você está tão tenso que não consegue ver Que há alguém agora pensando em você A esperança acabou, a paz medo virou O mundo inteiro desabou, desabou Você tem uma chance para se levantar Pode contar comigo, quero te ajudar Tente então se libertar, vale a pena acreditar Tudo em sua vida vai mudar, vai mudar Não tenha medo não, 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 não Jesus não vai te deixar na mão Não tenha medo não, 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 não Jesus não vai te deixar na mão Se você não se ama mais, seus sonhos ficaram pra trás Tudo virou pó, em pedra acabou Pare com esse movimento, se livre agora desse tormento Mude seu pensamento, abra seu coração Jesus não vai te deixar na mão Não tenha medo Jesus não vai te deixar na mão Não tenha medo Não tenha medo Abra o coração, abra o coração, não tenha medo não Abra o coração, não, 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 não Não tenha medo não, 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 não Deixa Jesus Cristo no teu coração entrar Então você verá, sua vida vai mudar Uma vida de vitória em todo lugar É só acreditar, é só acreditar Não tenha medo não, 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 não Jesus, 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 Jesus Não vai te deixar na mão Não tenha medo não, 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 não Não, não Jesus não vai te deixar, não, não Jesus não vai te deixar, não, não Jesus não vai te deixar, não, não Não tenha medo, não Existe solução pra você Existe solução Jesus não vai te deixar, não, não